Eleita a melhor universidade particular de São Paulo pelo ranking universitário. Inscreva-se. Boa tarde! Vocês querem ver o que aconteceu ontem no jogo do Corinthians lá no Uruguai? Não vou mostrar, eu não tô afim, não, não precisa. Pra que vocês querem assistir? Aqui está a reportagem de Mauro Naves, dá-se uma olhada. A torcida corinthiana era menor, mas bem mais barulhenta. E a simplicidade do estádio contribuiu para que o apoio ao time brasileiro parecesse ainda maior. Números oficiais deram conta de um público pagante de 3.600 pessoas. A impressão era de que não havia tanta gente. Mas enfim, jogo de Libertadores, pegado como sempre. E no início, com cara de que o Danúbio poderia complicar a vida corinthiana, como mostrou a cabeçada de Matias Castro. Com chutes cruzados e colocados, Emerson tentou surpreender. Sem sucesso. O rebote bateu pro gol, pra fora do gol! O alívio corinthiano poderia ter vindo nessa jogada. Pênalti de Gonzales em Guerreiro. Mas o juiz não viu falta no lance. Mauro Guerreiro, que queda aqui, pedindo o final. O 0x0 do primeiro tempo animou o Danúbio, que passou a frequentar a área de Castro. Mas sem acertar na pontaria. Quem foi acertado em cheio foi Elias. E dentro da área. Uh, penal. Sei claríssimo. Claríssimo penal. Encarregados a cobrança, o capitão do time, Renato Augusto, não foi ver. Chute por cima do travessal. Pra fora do gol! Animado com o erro de Renato, a torcida uruguaia conseguiu, por alguns minutos, calar a corinthiana. E a invocação das arquibancadas foi passada para o time em campo. Mas foi um pouco de caixa. Depois do pênalti perdido e dos sustos sofridos por Cássio, o Corinthians chegou à vitória. E o peruano Paolo Guerreiro, mais uma vez, entrou para a história do clube. O peruano, que já havia feito história ao marcar dois gols do Mundial de Clubes, conquistado pelo Corinthians em 2012, chegou ontem aos 47 gols, superando o argentino Carlitos Tevez. E se tornando um estrangeiro que mais vezes balançou as redes com a camisa corinthiana. Sabe que recebe o abraço do time no clube. O braço! O tremendo remate. Impressionante, Vizil, de Paolo Guerreiro. Será que essas marcas podem facilitar o acerto de um novo contrato com o Corinthians? Ah, lógico. Eu tenho muito amor por Corinthians. Eu já falei, eu gostaria de ficar aqui. Mas vamos ver, a gente está tentando, a gente vai fazer tudo, tudo o que estiver na mão, para ficar. Depois do gol de Guerreiro, o Danube ainda tentou uma reação, mas logo sofreu de segundo gol. Na cobrança da falta, Felipe subiu alto para cabecear o Corinthians. Felipe, o número 22, o central do equipe brasileiro. Um resultado que parecia definitivo. Parecia. Mas o baixinho Barreto queria jogo. E a arrancada sensacional foi passando por todo mundo até tocar no campo. Até o golaço! Um golaço! Impressionante gol de Barreto. Arrancou, la fabricou el mismo. Enganchou, le encarou a los defensores del equipo brasileño. Terceira vitória corinthiana em três jogos. Isso traduz em nove pontos, o que aproxima muito da classificação. Mas a gente prefere ficar com os pés no chão, sabendo que o crescimento vem a cada partida. Independente da pontuação, a gente quer aproveitar cada minuto para estar crescendo. E nessa estrutura meio improvisada aqui do estádio, a gente passa pela cozinha da concentração, do defensor, o dono aqui do estádio, até chegar na sala de coletiva, onde daqui a pouco o Tite dará entrevista. E lá vem Tite pela cozinha. Uma oportunidade de, quem sabe, provar um cafezinho, né? Mas o técnico preferiu pegar só uma água. Molhar a palavra para dizer da alegria de mais uma vitória. Tô puta contente, cara. Eu tava, meu irmão, acho que vocês poucas vezes me viram tão dentro, que eu digo, pô, você jogou muito. Aqui é muito difícil de se impor tecnicamente. Tô contente pra caramba.